Fala meu povo, meu povo no vídeo de hoje eu vou mostrar a diferença entre os parques ricos e os parques das pessoas pobres galerinha vocês vão comparar aí, fazer uma comparação pois muitas das vezes eu estou gravando nos bairros ricos e vejo cada um parque mais bonito do que o outro e quando a gente passa gravando pelas periferias a gente vê um descaso, um maltrato com nossos parques públicos galerinha e nesse vídeo hoje vou levar vocês para conferir comigo a diferença dos bairros ricos e dos bairros pobres deixa aí os comentários o que vocês acharam e o que eles estão fazendo pelas pessoas mais da classe baixa e o que eles estão fazendo para as pessoas da classe rica vou falar para vocês que a diferença é muito grosseira então vou virar a câmera para a gente começar a gravar logo nesse parque aqui galerinha que é o parque da Jaqueira então vamos dar uma volta nesse parque aí bem bacana para vocês conhecerem esse parque para vocês verem assim tipo a diferença galerinha eu quero que vocês aí sentem em si próprios com uma diferença tipo grosseira como a diferença dos parques da periferia e os parques da classe alta aqui é um parque que vocês aí que não são de Recife é um parque mais ou menos que é aqui onde é que moram as elites de Recife então o parque é muito lindo o parque é um parque para que vocês aí entendam é um parque bem dinâmico e lindo demais galerinha só para vocês entenderem o parque é rodeado de área verde como vocês aí dá para perceber eu vou pegar outra faixa ali pois essa faixa aqui é exclusiva para as pessoas que estão caminhando estão correndo então a gente vai fazer um tour por aqui agora a gente vai pegar essa faixa aqui pois essa faixa aqui é das bikes então só para vocês aí entender como as coisas é grosseira até a cicrofaixa tem cicrofaixa para as pessoas que caminham que é essa cicrofaixa aí e tem essa cicrofaixa aqui que é para bicicleta se você for num bairro de periferia a gente não vai ter esse privilégio por que Pedro? porque não vai ter esses privilégios meu povo pois vou mostrar para vocês aqui só nesse parque aqui a gente vai em dois parques de rico e vai em dois parques de pobre lembrando que todos eles é movimentado pela prefeitura do Recife galerinha mas mesmo assim você sabendo que a prefeitura aqui administra mas assim ele só administra para as pessoas ricas se a gente for ver, se você for ver nesse vídeo as pessoas da classe pobre não vai ter essa regalia aqui não meu povo então quero também aí que vocês aí meu povo se orientem na hora que um for na tua casa aí beber água no teu copo encebado porque muitas vezes ele chega na casa da pessoa o copo está sujo galerinha mas assim ele para se mostrar uma pessoa é simples ele vai beber daquele copo galerinha então para que vocês aí atentem nos detalhes aqui é um parque galerinha um parque da jaqueira se vocês verem aqui a quantidade de brinquedos e a conservação dos brinquedos é grosseira para a conservação dos brinquedos de bairro pois aqui tem diversos tipos de brinquedos parece mais a sensação vocês vendo assim que parece mais assim um parque de diversões de tantos brinquedos e cada um mais brinquedo mais massa que o outro se você for ver cada brinquedo que você já entenda por ser um brinquedo de parque público é tudo brinquedo tipo atualizado brinquedo de geração nova pois eu quero ver se tudo isso que a gente está vendo aqui a gente vai ver no parque da periferia e tudo aqui é dentro do parque da jaqueira aí aqui se vocês saírem do parque tem essa opção aí de você fazer uma academia dentro do mesmo parque a gente não sair e o de canto nenhum tem esse parque bem bacana aqui essa academia que aqui além de tu caminhar por aqui vocês vão fazer aquela academia ali que eu acabei de mostrar para vocês ô Pedro e só tem isso aí nesse parque aqui meu povo vou falar uma coisa a vocês aqui tem tantas coisas aqui que praticamente você aqui não precisa de nada pois se tratar de um parque público você já vê esse montão de brinquedos que vocês estão vendo aí vocês viram aquela academia tem esse espaço todinho para vocês acampar aqui ficar super de boa super sossegado e outra ô Pedro mas já acabou já acabou agora que começou senta aí meu povo pega um copo d'água que vocês vão ver a diferença dos parques dos pobres dos parques dos ricos aqui tem essa aqui outra academia da cidade mas já não tem uma ali Pedro? sim tem uma ali mas aqui é um parque de ricos meu povo não só pode ter uma então tem outro parque tem outra academia aí da cidade aqui dentro do parque mesmo tá vendo? então o parque é muito completo se a gente olhar para lá para que vocês já entendam até a igreja tem aqui dentro do parque que é aquele prédio branco ali é uma igreja que tem aqui no parque para vocês para vocês ver como as coisas aqui é tão refinada que até alguns equipamentos de academia tem até a hora para marcar aí para que as pessoas aí não percam o foco e não percam a hora de terminar seu treino e ir para casa então ali tem outros parques de brinquedos para criança ali naquela parte de lá aqui meu povo fui filho de rico vai ter esse vai ter isso aqui para espirrar e correr de boinho tá vendo? vai ter outra vai ter isso aqui vê que massa tem no parque de rico caramba Pedro eu sou doidinho que na minha quebrada na minha periferia tivesse isso não tem não galerinha porque não tem Pedro? porque meu povo vou falar para vocês simplesmente em duas palavras porque nós pobre galerinha a gente só só como é que se fala? só pensa na gente pobre em qual momento? na hora de voltar então aqui tem essa pista aí de bicicleta aí para espirrar fazer aí montar um bike vê que massa é meu povo mas eu queria que essa massa aqui que tivesse desse jeito aqui fosse também nas periferias pois a gente da periferia meu povo também pagamos imposto galerinha nós da periferia deixa eu ajeitar aqui o guarda-chuva meu povo começou a chover nós da periferia também pagamos imposto nós da periferia também a gente paga a conta de tudo que se consome aqui no nosso Recife então esse tratamento bem bacana por que não faz na nossa periferia? está entendendo meu povo? por que não faz? por que Pedro? por que não faz Pedro? por conta que a gente só serve por alguma coisa meu povo na hora que tu for exercer o teu voto galerinha é não Pedro? é Pedro pois abre o olho meu povo porque está chegando o tempo aí e as pessoas praticamente galerinha para que vocês entendam vai precisar de vocês um montão vai não Pedro não vai vai precisar de vocês aí meu povo para que todos eles como é que se diz todos eles se elejam galerinha então vocês vão ter que estar isso vocês vão ter que abrir os olhos de vocês galerinha pois a realidade aí no e crua teu amigo Pedro sempre mostra para vocês aí a diferença de tudo não Pedro não é Pedro não é Pedro é meu povo vocês viram ali que tinha um montão de brinquedo ali para criança mas aqui vocês já veem que já tem outro canto bem bacana galerinha mas aquele espaço lá que a gente viu era para criança mais ou menos de mais ou menos de 7, 12, 13 anos mas aqui fizeram aqui para criança mais ou menos de 2 anos 1 ano 1 ano não 3 anos 4 anos até mais ou menos 5 anos os brinquedinhos aqui para os pirracinhos assim eu não estou achadinho com isso não meu povo assim eu só queria que esse capricho todinho fosse também nas periferias pois muitas das vezes tem muitas crianças na periferia que sequer tem um brinquedo para brincar e outra quanto a pista aqui é a pista que a gente amostrou lá do outro lado que sequer tem um brinquedo para brincar e outra criança assim com como é que se diz uma idade mais menor é que não tem equipamento não tem brinquedo para eles mesmo porque Pedro porque não tem por conta de que porque as pessoas não ligam meu povo pois se o filho de pobre tipo não tem brinquedo que brinque é pegue lata faça brinquedo de lata feito naquela na minha época das antigas que meus brinquedos praticamente era tudo brinquedo era tudo com lata de leite galerinha então aqui tem outro brinquedo aqui bem massa aqui ó tudo isso aqui meu povo fica localizado no parque da jaqueira tem tantas opções de brincar aqui para o espirrar da parte rico mas ô Pedro mas eles da parte rico eles já não tem tantos brinquedos que os pais compram é meu povo tem mas só que o espirrar que vem para cá é filho de médico de empresário filho de promotor de advogado de pessoas muito influentes então quando o espirrar estiver cansado de brincar lá no parque dele ele vai brincar então ele tem que vir para cá e o parque tem que ser bem cuidadinho para eles bem reservadinho então as pessoas das periferias tem que abrir o olho meu povo tem que vocês tem que abrir o olho por conta disso isso aqui ó foi só uma parte se eu for falar tanto das qualidades que esse parque tem aqui praticamente a gente não vai ter espaço para a gente mostrar os outros parques então o parque aqui praticamente é um parque muito lindo muito lindo e com altos espaço de lazer tanto para os adultos e também tantos para as crianças galerinha então para que vocês aí vejam a realidade como é o tratamento do rico para o tratamento das pessoas mais carentes se a gente for num parque de pobre eu só quero ver como é que vai ser lá a reação por que Pedro? porque eu quero ver se o pau que dá em Chico eles guardaram a madeira para dar uma lapada em Francisco então dito isso agora a gente vai lá num outro parque que é outro parque de rico que é outro parque das graças galerinha aqui a gente vai finalizando aqui aqui é meu povo é o parque das graças também é localizado no bairro nobre daqui das graças um parque muito lindo muito bem conservado e agora a gente vai lá dentro para vocês ver um pouco desse lindo parque pois é um parque também de pessoas da classe rica daqui de Recife vou falar para vocês meu povo esses dois parques aí que Pedro está aqui mostrando é um parque assim um parque topado daqui de Recife é não Pedro não é Pedro então vocês vão ver a qualidade que esses parques tem pois a partir do momento que vocês entram aqui já tem já o wi-fi bem bacana aqui tem esse espaço aí para vocês ficarem sentadinhos olha a partir da tarde se quiser pode até pegar um soninho aí pois se vocês notarem parece mais uma cama só tem esse aí Pedro na âmbita tem outro lado outro lado então para que vocês vejam o parque aqui é um parque que fizeram por trás dos apartamentos ricos daqui do bairro das Graças assim no meu ponto de vista meu povo assim eu acho um parque bem bacana um parque bem massa mas assim foi feito programado muito longe das periferias pois as pessoas da periferia meu povo vou até dar uma andadinha mais rápido porque o parque é muito grande assim as pessoas da periferia tipo se quiser vir curtir esse lazer aqui nesse parque praticamente vai ter que se deslocar muito pois é muito longe esse parque aqui é muito longe os dois né que a gente gravou é muito longe praticamente das periferias então é um parque muito moderno muito massa tem altos brinquedos bem bacana tem altos bancos para tu fazer acampamento aqui é o que mais tem então é um parque ideal tipo para as pessoas da classe rica é Pedro vou chegar ainda na parque tem uma tirolesa bem bacana aqui espirrar brincar tem altos brinquedos bem massa bem massa mesmo que praticamente vocês não vão encontrar tipo num bairro de pobre vai não Pedro vai vou até mostrar quando a gente chegar lá tipo nos parques lá da nossa periferia lá dos canto que praticamente só vai pessoas da classe baixa então você vai ver um pouco como é que é vocês vão ver com seus próprios olha aí como vai ser a reação muitas pessoas que vão assistir o vídeo da gente caramba Pedro as pessoas da periferia vão dizer mesmo assim para mim vira aí Pedro 10 centavos aí vocês vão dizer mesmo assim para mim caramba Pedro vira aí Pedro caramba Pedro os parques da gente está tipo maltratado para caramba eu falo para vocês que está meu povo muitas das vezes nem brinquedo no nosso parque tem os brinquedos que tem estão tudo enferrujados quando não estão enferrujados estão tudo quebrados então praticamente é assim se você olhar pelo contexto da história meu povo você vai ver que teu amigo Pedro aqui está falando a pura realidade aqui eu não estou menosprezando nenhum e nem outro só estou mostrando para vocês a diferença que é tipo muito grosseira entre as pessoas da classe baixa e as pessoas da classe rica pois o mesmo representante que governa para o rico ele governa para o pobre galerinha então tem que ter o meio termo caramba eu fiz uma coisa boa lá no parque rico então vou fazer uma coisa bem bacana também na classe pobre está entendendo meu povo assim é tipo meu raciocínio é tipo desse jeito galerinha dito isso vamos embora que aqui você vai ter privilégio desse parque aqui de ter o que de ter o que de ter esse parque aqui bem massa as margens aí do rio vê que bacana você até vai encontrar aqui até um um músico bem massa cantando uma poesia bem bacana que tipo tu faz uma caminhada que teu estresse vai lá para baixo então praticamente a visão que as pessoas vão ter essa visão aqui do parque da classe da elite daqui de recife rapaz meu povo vê que parque massa é bonitão é bem bacana bem gostosinho de estar aqui eu sei mas assim lá na periferia tem muitos cantos que dava para fazer um parque desse aqui pois recife para quem não conhece meu povo e para quem é de recife sabe o que teu amigo pedro está falando dava para fazer aqui bem massa aqui não na nossa periferia é um parque desse aqui tem dois diques bem bacana que é esse e aquele ali tem outro lá na frente é três três almirantes bem massa então dá meu povo pois recife é recortada por diversos rios e muito das partes 90% das partes do rio é periferia então dá para fazer também um parque desse assim para periferia você já imaginou vocês da periferia tem um parque desse aí no teu bairro então meu povo se senta assim representado por teu amigo Pedro galerinha pois eu quero que um dia meu povo a nossa voz a voz do teu amigo Pedro que é a voz da periferia vira aí Pedro que a minha voz meu povo a minha voz é a tua voz galerinha eu estou aqui te representando todos vocês meu povo para que um dia meu povo a minha voz aí um dia seja escutada e dizer mesmo assim caramba né que Pedro tem razão mesmo a gente só está fazendo as coisas só para as pessoas que já tem de tudo então as pessoas menos favorecidas não estão tendo nem esse privilégio pois muitas das vezes meu povo a gente quando vai correr para se exercitar a gente tem que correr no meio da rua pois não temos meu povo um canto desse bacana para a gente ficar assim tipo de boinha praticamente à vontade então muitas pessoas esquecem de fazer esse tipo de conteúdo e na mesma hora também cobrar meu povo a sociedade para que também invista também na periferia pois na hora de pedir voto galerinha vocês não sobem apartamento de ninguém não meu povo vocês entram por dentro das nossas periferias para pedir voto galerinha então muitas das vezes a gente abre a porta para vocês porque a gente somos humilde e sofredor mas naquela época a gente somos as pessoas que não tem mágoa meu povo a gente da periferia somos pessoas que não tem mágoa então toda vez que vocês me pedir voto a gente abre as portas para vocês e na hora que vocês se encontram através sentado numa cadeirinha bem massa vocês esquecem de nós praticamente esquece de verdade que só se lembra da gente em quatro em quatro anos galerinha não Pedro não é Pedro é meu povo então vamos embora meu povo aqui nesse parque para vocês verem meu povo aqui tem uma cadeirinha bem bacana já pensou as cadeirinhas dessa aí no parque da periferia da gente para a gente se sentar e pegar uma vitamina D bem massa ficar sentadinho mas vocês não gostam de cultura vocês são ignorantes meu povo a gente pode ser pobre galerinha mas assim a gente também gosta das coisas boas meu povo quem aqui não gosta de ter um parque desse aqui para a gente fazer um piqueniquezinho no final de semana para a gente sentar aí com a família e tal escutar um sonzinho bem massa na nossa periferia a gente quer meu povo mas vocês não nos dão a oportunidade vocês tiram da gente a nossa a nossa a nossa prioridade vocês se dizem que vai representar nós mas quando vocês se sentam naquela bosta das suas cadeiras vocês esquecem da gente galerinha então não é possível que vocês vem fazer jogo de pessoas humildes de querer dizer que se importa com os pobres que vocês não se importam galerinha vocês não se importam vocês só se importam de fazer parque nos cantos ricos porque vocês sabem que tudo são farinha do mesmo saco então meu povo dito isso esse aqui é o final do parque que vocês estão vendo aí das graças assim quando eu venho fazer esse tipo de vídeo assim vira aí 10 centavos então eu fico encariado eu fico indignado porque Pedro mas tu não vai para esses parques voou eu não vou toda vez meu povo mas eu vou e as vezes quando eu vou eu tenho que me deslocar bastante de bicicleta então não é justo que façam um parque bem massa como esse aqui como o que vocês já viram lá na frente num canto só para rir galerinha faz um canto desse também numa palafita numa periferia grande daqui de Recife mostra também que vocês aí tem um olhar humano principalmente para as pessoas da comunidade esse é Pedro meu povo apresentador do teu canal do meu canal do nosso canal Coisa de Recife que faz diversos vídeos mostrando a nossa capital diversas culturas mas também meu povo eu nunca vou deixar de representar a todos vocês meu povo porque hoje quem tem um canal de alcance aqui no estado um dos canais de alcance é nós galerinha então é o canal Coisa de Recife que é um canal da voz da periferia galerinha então sempre eu vou representar vocês meu povo então embora que eu faça um vídeo de diversos cantos bem massa bem bacana mas sempre eu vou tentar aqui na nossa bike para te representar garotinho para te representar garotinha pois eu quero que aquele pau que deu em Chico para fazer um parque desse aqui que eles guardem o mesmo material de construção para fazer em alguma periferia daqui de Recife então meu povo dito isso aí é tanto para para quem está na cadeira da governadoria e para quem está na cadeira do prefeito o prefeito diz que é periferia e não faz um parque desse na periferia então fica aí alerta aí meu povo para vocês aí que a gente também gosta de ter um direito desse aí bem massa vamos agora lá no parque de pobre meu povo e aqui meu povo está a praça da cabunga galerinha aqui que fica praticamente por trás do real do clube português galerinha praticamente a praça como vocês estão vendo está assim abandonada essa chaminé aí essa aqui joga um espelho d'água bem bacana como vocês estão vendo está desativada meu povo a água praticamente aqui está pode e praticamente a praça hoje em dia ela só está servindo essa praça aqui hoje em dia só para que Pedro? para refúgio de pessoas que conversem na rua galerinha praticamente a praça se encontra abandonada então a praça dessa aqui tão rica que fica localizada aqui de frente a igreja da cabunga uma praça dessa bem imponente daqui do nosso Recife pois nos anos 90 essa praça aqui já foi tão cuidado meu povo quem passava nessa praça aqui a noite você via ela ligada com as luzes bem bacana com jogo de luz bem massa bem bacana assim tipo as águas jorrando hoje em dia praticamente você vê a praça assim tipo paradona desativada tipo sem refúgio só para moradores de rua então é isso que eu falo para vocês meu povo e essa praça aqui foi o pastor José fizeram homenagem para ele o pastor José Magumba sobrinho galera tá vendo meu povo a praça como vocês estão vendo aí é assim as praças de Recife meu povo ela só tem olhares só tem forma só tem jeito para algumas pessoas assim tipo algumas pessoas não só para os bairros ricos olha eu estava filmando aqui sem querer ligaram meu povo sem querer não é possível que alguém viu a gente filmando e ligaram meu povo eu estava desativada eu nem sei foi quem foi que ligou que aqui na praça não tem ninguém se vocês olharem só tem essas pessoas aí que moram que convervem na rua então aqui não tem ninguém então alguém viu a gente gravando eu acho e ligaram do nada do nada a praça essa parte desse espelho d'água começou a se movimentar que coisa incrível na moral mesmo uma coisa incrível que como é que essa fonte ela ligou do nada do nada do nada meu povo enquanto eu estava filmando que eu fui até ali ver quem era aquela estátua ligaram a fonte caramba por isso que eu digo meu povo que o canal coisa de recife ele tem voz meu povo o nosso canal tem vez meu povo então de alguma forma a turma de ó Pedro ali ó Pedro ó Pedro tá ali Pedro vou ligar logo a chaminé ali a fonte d'água não sei o que é então ligaram do nada do nada do nada do nada eu vou dar uma volta na praça só pra vocês verem que não tem ninguém aqui não tinha como ligar ela pois ela só liga a noite galerinha ela só liga a noite assim de dia não tem relato que ela liga então ligaram aí a chaminé ó tá vendo meu povo aqui tá desse jeito aí ó praticamente pra vocês verem que as coisas só é beneficiada pras pessoas da classe rica galerinha é não Pedro caramba tu tá vendo aí num vídeo não velho que Pedro tá mostrando pra vocês aqui até o bom preço aqui ó daqui da Gaminão Magalhães perto da restauração esse bom preço ali e ali é o clube português ó galerinha ó tá vendo lá do outro lado então praticamente é isso e aqui a praça assim meu povo jogada ao léu jogadona faz uma obra tipo deixa tudo do jeito que tá aí não faz um reparo se cavaram meu povo porque não a mão que cavaram porque não é a mesma mão de fechar o buraco então tá aí ó tudo abandonado pra sair jogada e agora Pedro agora Pedro agora a gente vai lá pra o parque de 13 de maio pra gente ver como é que tá lá a bagaceira ô Pedro e o parque 13 de maio como é que tá meu povo a gente vai ver agora como é que tá aqui o 13 de maio pois faz tempo que eu nem sei como é que era aqui mas pra quem não tão tão em Recife eu vou te explicar algumas das coisas que aqui no 13 de maio assim quem é das antigas sabe que aqui no 13 de maio vai tinha é um monte de macaco e tal tinha até um que era muito conhecido que era o macaco Chico porque ele era conhecido Pedro por conta meu povo que quando ele a gente chegava pra dar pipoca a gente ficava Chico, Chico, Chico zoando com ele então esse macaquinho ele pegava ele jogava a feze dele na gente então era era um macaco bem imponente que todo mundo quando falava assim vamos lá no parque 13 de maio a primeira coisa que a gente pensava logo em mente era que a gente ia se deparar com o nosso macaquinho Chico meu povo pra que eu vou dizer aqui pra vocês como é que tá aqui as coisas praticamente galerinha o parque assim em si não tá tão abandonado mas assim é um parque que pra que vocês aí entendam que hoje em dia não tem aquela utilidade que tinha nas antigas pois hoje em dia é muito difícil vocês ver alguém aqui nesse parque aqui principalmente as pessoas a não ser assim moradores de rua então praticamente vocês não vão ver assim mais pessoas assim que vem aqui estudante pessoas que trabalham aqui pelo centro da cidade vem aqui no parque assim é muito raro que essas pessoas venham antigamente pra que vocês aí entendam o parque aqui a 13 de maio meu povo era refúgio de muitos adolescentes de muitas pessoas que assim não tinham canto pra namorar galerinha então eles achavam aqui o parque 13 de maio como um refúgio então aqui meu povo as pessoas jovens as pessoas adultas vem aqui pro parque pois aqui ficava no canto bem sossegado bem praticamente bem reservado mas assim você vê que o parque mesmo sabendo que a gente tá gravando aqui agora de manhã você não vê movimentação de ninguém meu povo hoje pra que vocês entendam é sábado sabadão galerinha hoje é 8 de maio então praticamente você não vê ninguém e sobre a questão dos brinquedos meu povo que eu tava falando pra você lá no no bairro no parque das graças e no parque e no parque da jaqueira é que vocês se lembram que como eram os brinquedos agora vocês vão ver como eram os brinquedos daqui é tipo uns brinquedos meu povo uns brinquedos que você vê é brinquedos a palavra certa assim ó é brinquedo pra pobre galerinha pra pobre mesmo de jo pois é uns brinquedos meia boca que praticamente uma criança aí pra se machucar no brinquedo desse aí é muito muito fácil praticamente só tem isso aqui meu povo vocês se lembram como a gente foi lá tem um montão de brinquedão um montão de brinquedos de madeira de todos os tipos de brinquedos então aqui vocês não vão encontrar essa regalia não meu povo vai não Pedro vai meu vai Pedro ó meu povo pra tu ter ideia esse parque aqui ele só tem utilidade assim só em uma época qual é a época Pedro pois é um parque muito grande ó então praticamente eu não vou estar andando muito pra longe não meu povo porque vocês vão dar pra pegar o parque todinho esse parque aqui ele só tem serventia ó pra vocês ver as gramas as gramas meu povo dá pra entrar pra sair é uma jiboia andando pra cima e pra baixo e ninguém consegue ver velho pois os mato grandes assim as coisas meu povo quando tá fora assim que é coisa pra nós da periferia tudo esculhambado velho o parque é todo cheio de mato é todo sujo tá todo sujo meu povo sujo sujo eu não tô fazendo aqui meio termo não galerinha assim eu não vim pra cá pra escraxar não eu vim aqui pra falar a verdade velho pois eu tenho que falar a realidade do que tá acontecendo no nosso estado eu tenho que mostrar pra vocês então a minha impressão desse parque aqui é que ele tá assim jogado ao léu velho é o léu mesmo pois vocês viram um parque desse aqui tão lindo tão bacana tão grande que quem é daqui de recife vai saber que esse parque é grande mas assim tá maltratado maltratadaço galerinha todo mundo sabe que ali naquela parte ali onde é que onde é que fica quando um palhaço do chocolate vem fica mais ou menos ali o palco todos vocês que é de recife sabe todos vocês que é de recife conhece velho então o parque meu povo praticamente é um parque que você não vê ninguém assim ao não ser morador de rua e esse rapaz aí que tá com suas duas criancinhas ali brincando mas assim praticamente mais ninguém você vê nesse parque velho então muitas pessoas não vêm pra cá não galerinha vou vir até aqui pra vocês me ver vira aí Pedro vira aí Pedro então meu povo até teu amigo Pedro mesmo até eu 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 Pedro até eu mesmo Pedro invito até de gravar aqui velho pois aqui tem muito índice de assalto galera só pra que vocês tenham ideia então muitas das vezes vocês pedem até que eu venham gravar aqui as vezes eu invito velho pra o que Pedro pra não levar nossos equipamentos pois aqui vive uma concentração bem grande velho de moradores de rua e não é assim discriminando moradores de rua não galerinha mas todos vocês sabem que a maioria dos moradores de rua tudo consome droga meu povo então eles não tem como consumir pois eles não trabalham então o que ele vê fácil eles tomem principalmente Pedro gravando por aqui pra levar uma tapa no meio da orelha e perder o equipamento é como ir ali piscou o olho então é tudo as coisas aqui acontecem tudo rápido então meu povo vira aí Pedro mais 10 centavos pra que eu quero ver aí Pedro e aqui meu povo é onde fica aqui o palco do palhaço chocolate quando tem a festa todos vocês sabem galerinha não precisa nem eu dizer assim mas tem pessoas que não é de Recife vai ficar querendo saber então é mais ou menos isso o parque é como vocês estão vendo aqui pra que vocês tenham ideia no mínimo aqui cabem dois campos de futebol brincando brincando então o parque é muito massa mas assim pouco utilizado pois ninguém quer vir aqui pro parque então vou ser um amigo um inscrito aí da gente do canal galerinha que ele é de Recife tá em Maceió então tava com uma saudade imensa daqui do parque então já que a gente tá fazendo essa série aí dos parques ricos e dos parques pobres ele hoje vai ter a oportunidade de ver aqui o parque aqui 13 de maio pra ele ver aí como é que é olha meu povo pra que vocês entendam esse parque aqui era cheio de pato ganso e de diversos outros tipos de ave bem bacana que dava uma da graça pois levaram foi tudo véi todos os parques eu tinha pensado que a turma tinha comido mas não meu povo é levaram os patos pra não dizer pra não dizer que tem tem um ali tem dois aqui tem três aqui pra não dizer que não tem então tá eita que bicho bonitão danado se ali for de verdade é muito lindo galerinha faz zoada não meu povo faz zoada não vê que garça linda lá na água vê lá vê que bicho é uma linda eu vou devagarzinho só pra vocês ver ela a tendência que dá é que é de brinquedo que é de de gesso mas eu vou bem devagarzinho pra vocês verem ela faz zoada não meu povo faz zoada não então eu tô bem devagarzinho aqui vocês ficam aí fazendo zoada olha lá aqui tem um monte dessas gaças aí olha que coisa linda velho caramba era de verdade a bicha fica fica camuflada bem bem caladinha pra ninguém ver ela então vocês fizeram zoada eu disse a vocês faz zoada não meu povo vocês aí ficaram aí fazendo zoada cadê ela Pedro cadê ela Pedro cadê ela Pedro então meu povo tem um monte de pato agora não tem mais aqui no parque 13 de maio então vamos embora pra vocês verem um pouco do parque aqui no parque tem esse espelhão d'água aí tem esse aqui que vocês viram assim tem três espelhos d'água desse daí mas assim a explosão da água a gente não vai ver não galerinha então vamos dar mais uma volta aqui no parque pra vocês verem o quanto os brinquedos é muito meia boca velho outra a qualidade das coisas aqui é tão pife que ninguém vem pra aqui quem vai deixar um pirravinho pra cá pra se acenditar num brinquedo desse aí é muito simples 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 mesmo a corrente é tipo aquela pra tu ter ideia é praticamente a goçura de uma correntinha de prender cachorro então as coisas aqui é muito pife muito fraca uns brinquedos meia boca que as pessoas botam pra gente que é da periferia da gente que é da classe baixa acha que a gente é vamos botar qualquer bosta aí pra eles mesmo não é assim não meu povo não é assim não galerinha bota um brinquedo desse aí que tipo uma pirra da gente aí for brincar num brinquedo desse aí pra se dentar é ligeiro caramba vocês aí é preocupadíssimo com nós da classe baixa valendo tem não os macacos ficavam ali meu povo naquela parte ali que tá fechada agora não tem mais como ir pra lá mais não galerinha pra aquela parte lá dos macacos que tá fechada não sei o que vai fazer o que é dos macacos os macacos levaram não sei o que fizeram com o macaco eu sei que não existe mais macaco mais não eu mesmo gostava assim quando eu vinha pra cá eu comprava logo dois sacos de pipoca porque Chico gostava de uma pipoca empurrada Chico Chico era terrível meu povo então os bichos ficavam aí macaco arara era diversa espécie de bicho é bem massa pra tu ter ideia meu povo vocês que não é de Recife era como se fosse um geológico velho no centro da cidade então era muito massa muito bacana e tudo isso tiraram meu povo peixe boi peixe boi eu acho que não existe nem mais nenhum óleo do peixe eu acho que já levado foi assim o peixe já virou foi faísca então meu povo praticamente é isso que eu tô falando pra vocês como é que tá aí os nossos parques 13 de maio você vê ninguém antigamente aqui meu povo era um monte de gente correndo ela tinha tanta gente que era um dando tapa no outro pra tu ver quanta gente tinha galerinha então praticamente esse mazoléu aí essa marizia você não vê nada você não vê ninguém então literalmente meu povo tá afundando mesmo nosso estado assim tá afundando só da parte pobre né da parte rica tá muito bem obrigado da parte pobre que se vire meu povo abre os olhos galerinha abre os olhos meu povo o parque tá aí meu povo quem é que vem pra aí tu vai não Pedro? fica aí de vacilo aí que tu vai levar um peteleco na orelha então bem rápido é não Pedro? mas tem segurança não vai a segurança vai correr pra te ajudar quando tu for lá se comunicar com a turma cadê ele? cadê ele? foi pra onde? foi pra onde? foi pra onde? foi pra onde? e tu ficasse no prejuízo então meu povo aqui é o parque 13 de maio como vocês viram aí abandonado e agora Pedro? agora a gente vai lá pro outro parque ali que é topado testado e aprovado mas tá esculhambado tá esculhambado tá esculhambado